Você se deita na cama, fecha os olhos e fala para si mesmo que está preparado para dormir. Passam-se 10, 20, 30 minutos, mas o sono simplesmente não chega e quando o alarme toca na manhã seguinte, parece que mal teve a chance de descansar. Essa situação não afeta só eu ou você. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 4 em cada 10 pessoas não possui o sono de boa qualidade. E outra pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, 69% dos brasileiros avaliam seu próprio sono como ruim ou insatisfatório. E o que nós estamos fazendo de errado que parece que ninguém mais consegue dormir direito? Será que tem como mudar isso? A resposta é sim. E é por isso que resolvi mostrar nesse vídeo qual é o caminho que te leva a um sono profundo e restaurador. Inúmeros estudos comprovam que se nos alimentarmos bem, dormimos muito melhor e nos sentimos relaxados. E basta incluir na dieta alimentos que estimulam a produção de melatonina, que é responsável por um sono de qualidade. E quem come chocolate, fast food e alimentos gordurosos à noite acorda indisposto e o sono por muitas vezes é interrompido pelo fato de ser superficial, fazendo o tempo para adormecer aumentar significativamente. Você sabia que as bananas são frequentemente apelidadas de pílulas naturais para dormir? Isso acontece porque elas são uma fonte rica de potássio e magnésio que ocasiona a capacidade de relaxar os músculos de forma natural. Além disso, essas frutas são abundantes em triptofano, uma substância que estimula a produção de serotonina e melatonina, neurotransmissores que desempenham um papel importante no nosso bem-estar emocional e nos ajudam a relaxar. A melatonina, por muitas vezes chamada de hormônio do sono, também possui propriedades antioxidantes no organismo e está associada ao fortalecimento do sistema imunológico. Se você está em busca de um sono mais profundo e repousante, pode considerar a ideia de incluir uma banana na sua dieta cerca de uma hora antes de se deitar durante um período de duas semanas. E após esse período, ficaremos muito interessados em ouvir nos comentários como essa prática aprimorou a qualidade do seu sono. Caso você possua alguma condição de saúde, como hipertensão, diabetes, doença renal ou alergias alimentares, é importante evitar este procedimento, já que os componentes da banana podem afetar negativamente sua saúde. Chá de camomila O chá de camomila, desde o próprio nome da combinação, evoca uma sensação de tranquilidade. As propriedades relaxantes desta infusão à base de ervas estão ligadas à presença de apigenina em sua composição, que é um antioxidante que se liga a receptores no cérebro e promove o sono. Além disso, o chá de camomila não apenas alivia os sintomas, mas também aborda as causas da insônia. No entanto, é importante observar algumas contraindicações. O consumo de chá de camomila não é recomendado para pessoas com pressão arterial baixa e, por esse motivo, devem ingeri-lo com cautela. E as mulheres grávidas devem evitar totalmente o chá de camomila ou consumi-lo em concentrações mais suaves, limitando-se a não mais do que uma xícara por dia. Kiui Embora o kiui seja considerado uma fruta exótica, não deve ser subestimado. Pesquisas indicam que o consumo de kiui pode melhorar a qualidade do sono. Os cientistas explicam esse efeito positivo quando consumido à noite é devido ao fato do kiui conter substâncias que estimulam a produção de serotonina, um hormônio que auxilia o cérebro na regulação dos ciclos de sono. Porém, é importante observar que existem contraindicações, e caso você tenha distúrbios de coagulação sanguínea ou estiver planejando uma intervenção cirúrgica, é aconselhável evitar o consumo de kiui por um determinado período. Chá de valeriana A valeriana é uma planta medicinal, também chamada de valeriana das boticas, ou valeriana selvagem. Ela é conhecida por ser rica em ácidos valerênico e isovalérico, os quais possuem propriedades que proporcionam efeitos calmantes, sedativos e relaxantes. Esta planta é amplamente utilizada no tratamento de diversos problemas de saúde, com destaque para a insônia, ansiedade e estresse. A parte da valeriana normalmente aproveitada para fins medicinais é a sua raiz. Ela pode ser consumida na forma de chá e é facilmente encontrada em hervanários, lojas de produtos naturais, supermercados e até mesmo em algumas feiras livres. Amêndoas A deficiência de magnésio no organismo pode contribuir para a insônia. As amêndoas são uma excelente fonte de proteína, ricas em vitaminas do complexo B e contêm uma quantidade significativa de magnésio, que promove o relaxamento muscular e um sono de qualidade. Além disso, as amêndoas têm um efeito positivo na redução dos níveis do hormônio do estresse, que é conhecido como cortisol. Consumir um punhado de amêndoas pode ser um meio eficaz de combater a insônia. No entanto, é importante não exagerar no consumo antes de dormir, uma vez que as amêndoas também são ricas em gorduras, o que pode causar efeitos negativos. É importante notar que as amêndoas não são recomendadas para pessoas com tendência à taquicardia ou com problemas no trato gastrointestinal. Chá de maracujá O chá de maracujá pode proporcionar benefícios imediatos para o sono de adultos saudáveis, com leves distúrbios na qualidade do sono. De acordo com pesquisas, essa infusão aumenta os níveis de ácido gama-aminobutírico no nosso cérebro, o que resulta em um suave relaxamento, aprimoramento do sono e alívio em casos de insônia ocasional ou fadiga nervosa. Além disso, o consumo de chá de maracujá é aconselhável devido às suas propriedades calmantes, que ajudam a aliviar os efeitos do estresse. Preparar o chá de maracujá é um processo simples e uma excelente maneira de desfrutar dos efeitos relaxantes dessa fruta. E agora, te apresento uma receita básica para fazer o chá de maracujá. Comece cortando o maracujá ao meio e retire a polpa juntamente com as sementes e coloque em uma tigela. Em uma panela com uma xícara de água, ferva a polpa e as sementes por 5 minutos para extrair o sabor característico do maracujá. Coe o chá usando uma peneira, pressionando a polpa para extrair ainda mais o sabor. É importante ressaltar que o consumo da bebida não é recomendado para pessoas que sofrem de alergias, nos casos de gravidez ou em período de amamentação, bem como para aquelas que estão sob tratamento com medicamentos que possam interagir com o chá. Cereja A cereja e o suco dessa fruta podem ser consumidos à noite. E existem estudos que comprovam que esse produto promove um sono profundo, pois as cerejas são uma fonte natural de melatonina. Além disso, as frutas possuem propriedades anti-inflamatórias e que podem ajudar a suprimir o desenvolvimento de gastrite e doenças cardiovasculares. No entanto, é importante notar que se você possui tendência a alergias, é aconselhável evitar o consumo excessivo de cerejas. Leite morno Beber um copo de leite morno à noite é uma recomendação que vem passando de geração em geração, muitas vezes vinda de mães e avós. Surpreendentemente como essa prática é eficaz, pois o leite contém quatro componentes que são benéficos para o sono. Triptofano, cálcio, vitamina D e melatonina. O consumo de leite morno relaxa e pode ajudar a induzir em um sono reparador. Mel O mel é uma escolha deliciosa e natural para melhorar a qualidade do sono, devido aos seus benefícios para a produção de melatonina e com propriedades calmantes e anti-inflamatórias, que podem ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse, que são uns dos fatores que frequentemente atrapalham o sono. Ele também é uma fonte natural de água e pode ajudar a manter seu corpo hidratado durante a noite, porque a desidratação leve pode afetar negativamente o sono. Uma colher de chá de mel antes de dormir pode acalmar seus nervos e preparar seu corpo para um sono tranquilo. Aveia A aveia é um dos alimentos mais versáteis e saudáveis que você pode incorporar à sua dieta diária. Além de ser conhecida por seus inúmeros benefícios para a saúde, a aveia também pode desempenhar um papel muito importante na promoção de um sono repousante e restaurador. Sendo uma excelente fonte de triptofano, um aminoácido essencial que desempenha um papel fundamental na produção de serotonina, um neurotransmissor que regula o humor e promove a sensação de relaxamento e bem-estar. A serotonina é precursora da melatonina, um hormônio que regula o ciclo sono-vigília, e consumir aveia regularmente pode ajudar a aumentar a produção de melatonina, facilitando o início do sono. Para aproveitar ao máximo os benefícios da aveia para o sono, é aconselhável consumi-la algumas horas antes de deitar-se. E uma tigela de mingau de aveia quente com um toque de mel pode ser uma escolha reconfortante e saudável. Água com limão Certamente, beber um copo de água em temperatura ambiente com limão antes de dormir pode ser muito benéfico para uma noite de sono tranquila, e essa prática oferece uma série de vantagens. Primeiramente, a hidratação é essencial para manter o corpo funcionando corretamente durante a noite, ajudando na regulação da temperatura corporal e evitando a desidratação. Além disso, a água em temperatura ambiente é mais suave para o estômago do que a água gelada, o que pode contribuir para o relaxamento antes de dormir. O limão, com o seu sabor agradável, pode tornar a água mais atraente, incentivando a ingestão regular. O limão também pode ter efeitos benéficos na digestão, aliviando problemas digestivos que podem perturbar o sono. A vitamina C presente no limão fortalece o sistema imunológico, o que é importante para evitar distúrbios do sono relacionados a infecções. Além disso, estabelecer o hábito de beber água com limão antes de dormir pode criar uma rotina noturna saudável e preparando o corpo para um sono de qualidade. No vídeo a seguir, que estou recomendando, você aprenderá sobre várias maneiras pelas quais a ingestão de quatro copos de água podem trazer incríveis benefícios para a sua saúde. Junte-se a nós nesta jornada e fique atento para mais novidades. Nos vemos em breve!